Olá, galera! Como vocês estão? Procácia, novamente. Vamos continuar nossos conteúdos da terceira unidade, capítulo 12, onde, nesse capítulo 12, nós vamos explorar as riquezas do nosso planeta, certo? Então, está aí na página 28 para vocês e vamos dar continuação a todo o conteúdo da terceira unidade. Então, setores da economia. Nós sabemos que a economia é dividida por setores. Setores primários, onde são encontradas toda a matéria-prima. Setor secundário, que é a matéria-prima transformada, passada por uma industrialização, que é chamado de segundo setor. E terceiro setor, que é chamado setor terciário, que é a venda desse produto, que é a prestação de serviço de algumas atividades. Então, o que a gente vai focar nesse capítulo 12, vamos estudar basicamente o setor primário, de onde vem toda essa matéria-prima. Então, setor da economia é um conjunto de pessoas que praticam alguma atividade produtiva ou população economicamente ativa, a população que trabalha, certo? Que estão em atividade. Estão distribuídos entre esses três setores, essas pessoas, como eu falei antes, que é o setor primário, secundário e terciário. Então, aqui eu coloquei uma imagem aí para vocês, como vocês estão vendo aí, mostrando o setor primário. O que é que é encontrado dentro desse setor primário? A pecuária desenvolvida dentro do setor primário, a silvicultura também, a caça, a pesca, a agricultura, a mineração, a extração de madeira, tudo isso faz parte do setor primário. Setor primário, então, ele é o conjunto de atividades econômicas que produzem matérias-primas e implica geralmente na transformação de recursos naturais em outros produtos. como eu disse a vocês antes, retira essa matéria-prima e depois manda essa matéria-prima para uma transformação em outros produtos. Essa transformação já é o que? O segundo setor, que é o setor secundário. Vamos conhecer um pouco aqui sobre a agropecuária, como o próprio nome está dizendo, a agricultura e a criação de animais, principalmente animais bovinos. Agropecuária. Então, a agropecuária é formada por um conjunto de atividades econômicas que engloba tudo aquilo que se relaciona à agricultura e à criação de animal. A pecuária é a atividade econômica que consiste na criação de animais. Os produtos que resultam da pecuária são a carne, o leite, os ovos, a gordura, o mel, entre outros. O couro, que é utilizado também. São utilizados principalmente na alimentação. Esse carne, leite, ovos, gordura, mel é usado na alimentação. Por meio dessa atividade, também são obtidos diferentes tipos de matérias-primas, como o couro, que eu falei antes, e a lã, que também é retirado desses animais para outros tipos de material que venha a ser originado através dessa matéria-prima. Utilizado nas indústrias de roupa e de calçados, por exemplo. O couro, a gente pode fazer a bolsa, o casaco de couro, a bota, o cinto. E a lã é utilizada mais na confecção de roupas, principalmente roupas quentes. Continuando ainda com a pecuária, a produção da pecuária pode ser desenvolvida de dois modos. A pecuária pode ser intensiva e extensiva. A intensiva é o modo de produção em que os animais estão confinados em locais específicos. Ele tem aquele lugar apropriado para eles ficarem, como um curral, onde se cria o gado bovino, no caso das aves e suínos também, o estábulo onde se cria cavalos. A pecuária intensiva, ela hoje utiliza-se tecnologias avançadas, como ração industrial, leite mecanizado, melhoramento genético, todo o processo de uma medicina voltada para esses animais. E a produção também é voltada para o mercado externo. Estou mostrando aí a imagem desse tipo de pecuária, onde o gado fica confinado, está vendo? E aí outros animais também, como vem mostrando, a galinha, o cavalo, como eu tinha dito antes. E a pecuária extensiva é o modo de produção em que os animais são criados soltos. Intensivas, ele fica confinado. Extensiva, eles são criados soltos. E eles se alimentam basicamente do que vem dos campos naturais, como o capim. Então, eles ficam nos pastos soltos e vai se alimentando daquilo que eles vão encontrando. Os animais costumam ser acompanhados por veterinários e recebem também vacinas, entre outros cuidados, que temos que ter com aquele animal. Para garantir o quê? Toda a saúde do rebanho. A gente sabe que quando tem uma doença ocasionada dentro de um espaço onde é encontrado esse animal, essa doença pode se alastrar e passar para outros. Então, precisa ter todo esse acompanhamento de médicos, veterinários e de vacinas também. Trata-se também de uma atividade voltada para o consumo familiar. Lembrando que a pecuária intensiva, ele tem o objetivo de exportação, esse já é mais familiar, com excedentes vendidos no mercado interno. Então, a pecuária extensiva é voltada internamente para quem cria os animais, com a finalidade comercial local e o outro é mais para exportação. O principal rebanho criado e comercializado no mundo é o bovino, no caso, os bois e as vacas, é o principal rebanho. As atividades da pecuária de grande importância na economia e movimentam um intenso comércio entre os países. Alguns dos principais exportadores de carnes são Estados Unidos, Austrália, Brasil e a Índia. Certo? Aí eu coloquei aqui algumas imagens também do gado solto, da pecuária extensiva, porcos, criação de porcos, cavalos. Agricultura. Agricultura é uma atividade econômica que se baseia no cultivo dos diferentes tipos de alimentos. Então, a produção agrícola mundial resulta de dois sistemas de produção. Também, o sistema de produção agrícola extensivo e intensivo. A agricultura extensiva é a agricultura familiar, ou também chamada de agricultura tradicional. Ou seja, dentro de uma propriedade, todos da mesma família trabalham com aquele tipo de atividade. E, basicamente, eles retiram dali para vender em feiras livres e para a sua alimentação, que a gente chama de agricultura de subsistência. Já a agricultura intensiva tem a finalidade de abranger um nível mais elevado, no caso da agricultura comercial e moderna. Então, eles levam para os grandes mercados, para os lugares mais desenvolvidos. Então, acaba comercializando em grande quantidade. Aí, eu coloquei duas imagens aí da agricultura extensiva. Percebam que são propriedades pequenas, né? E, geralmente, vai passando o ensinamento de pai para filho, dessas técnicas mais tradicionais que eles utilizam. E, aqui, já é a agricultura intensiva, que é a agricultura moderna, né? Com o intuito de produzir uma grande quantidade com a finalidade de exportar. No caso da soja, do milho, do trigo, já é comercializada. Praticado esse tipo de agricultura intensiva em grandes extensões de terra, já é uma monocultura, cultivo de um único produto, onde tem maquinários que venham a fazer também, a auxiliar poucas pessoas, né? Então, tem mais maquinários e tem também mais composição também de fertilizantes químicos, fertilizantes para poder deixar a terra mais fértil, para a produção ser mais eficaz e produzir em grande quantidade. A agricultura familiar. A agricultura familiar é aquela agricultura que é praticada, principalmente, pelo agricultor e por seus familiares. Como o próprio nome está dizendo, né? Agricultura familiar. Em pequenas propriedades de terra, o que a gente chama de mini-fúndios, pequenas propriedades, onde predomina o emprego de técnicas tradicionais e rudimentares para a policultura. Ou seja, dentro de uma mini-propriedade, dentro de uma pequena propriedade executiva de diversos produtos, destinada para a sobrevivência da família ou abastecimento de mercado interno. Pode ser comercializado ali, né? Eles da família, eles praticam atividade de agricultura de hortaliças, de frutas, e aí vende com uma quantidade em pequena escala para os mercados internos. Cerca de 70% desses alimentos da agricultura familiar consumidos no mundo são produzidos pela agricultura familiar. Destacando-se o quê? Hortaliças e legumes. A agricultura moderna. É caracterizada por cultivar, geralmente, um único produto, como eu disse antes, é a monocultura, em grandes extensões de terra, que a gente chama aqui latifúndios, cujo destino é a exportação, principalmente para países mais desenvolvidos. A agricultura moderna faz uso intensivo de tecnologia e de insumos agrícolas, produzido pela indústria, visando aumentar a produtividade, a qualidade e a margem de lucros. Certo? Então, entre os produtos que destacam-se nesse tipo de agricultura moderna, nós temos o algodão, a soja, o trigo, a laranja, a cana-de-açúcar, o arroz, porque eles são produzidos em grande quantidade, com a finalidade de exportação, em propriedades grandes, chamadas de latifúndios, e também ele utiliza muitas tecnologias para que essa produção ocorra de maneira mais acelerada. Destaca-se também em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, e em alguns países em desenvolvimento, como a Argentina e o Brasil. Aí nós vamos ver aqui, pelo livro de vocês, na página... Tem também aí falando da agricultura, da agroindústria e do agronegócio, que a gente vai ver aqui na página 32, certo? Então, as agroindústrias usam os produtos de origem agropecuária, como matérias-primas para a fabricação de outros itens. Exemplo, usinas de cana-de-açúcar, que transformam a cana em combustível, em bebidas, em açúcares e etc. Toda essa cadeia produtiva da agroindústria, gente, envolve diversas empresas e profissionais, e elas recebem o nome de agronegócio. O agronegócio tem se destacado no país, como China, Estados Unidos, Índia, Rússia e o Brasil. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em cada R$ 3,00 gerado na economia brasileira, vem do agronegócio. O Brasil possui um grande potencial para aumentar as exportações de produtos do agronegócio, em especial os de alimentícios, como a soja, o café, as carnes, e os energéticos, como o etanol, que é originado da cana, e o biodiesel, de plantas oleaginosas. O uso do solo na agricultura. Então, a gente vai conhecer aqui como esse solo é apropriado para receber diferentes culturas. Então, nós vamos conhecer aqui a rotação de culturas. É uma técnica agrícola de conservação que visa diminuir a exaustão do solo. Então, isso é feito trocando as culturas de cada novo plantio, de forma que as necessidades que cada semente, que cada vegetal ali necessita, de forma de adubação diferenciadas a cada ciclo. Então, consiste em alternar espécies vegetais em uma mesma área agrícola. Uma hora está a soja, depois vem o milho, vai alternando toda a lavoura. As espécies escolhidas devem ter, ao mesmo tempo, propósito comercial e de recuperação da fertilidade do solo. Aí eu coloquei uma imagem para vocês perceberem como é essa rotação de culturas. Eles utilizam diferentes culturas na mesma área, alternando. Então, uma hora na mesma propriedade ali vai estar o budão, depois vai alternando para a soja, depois vai para a pastagem, depois vai para a soja de novo. E aí vai fazendo aquela rotação para poder acompanhar todo o desenvolvimento. Temos também outro uso para a agricultura do solo, o terra-aceamento. E o que é isso, Pró? O terra-aceamento. É uma técnica realizada em locais cujo relevo é bem inclinado, íngreme, terrenos íngremes, como terrenos onde tem planaltos, terrenos inclinados. Então, essa técnica é utilizada nas encostas de montanhas íngremes, em diversos terraços onde são estabelecidos cultivos agrícolas. O objetivo dessa técnica é controlar a erosão provocada pelo escoamento superficial das águas e conservar melhor os solos. Essa técnica é encontrada em diversos países do continente asiático, onde predomina o relevo montanhoso, e elevados índices de pluviosidade, ou seja, grande quantidade de chuva. É encontrado na China, no Vietnã, na Tailândia, não só, gente, nesses lugares, viu? Em grande quantidade, em lugares onde tem terrenos íngremes. E o custo para fazer isso é um custo elevado. Para dar manutenção a todos esses terraços, é visto como a principal desvantagem é o custo que é elevado. Vamos conhecer, olha que bonito nessa imagem, né? Essa técnica aí é chamada de terra-aceamento. Perceba que todos esses terrenos onde tem isso aí são terrenos íngremes, são terrenos inclinados. Então, praticamente, é recortes, né? Em cada degrau daquele ali existe plantio. Certo? E é utilizado muito isso. Muito essa técnica. Outra técnica utilizada é curvas de nível. Que vocês vão achar aí no livro de vocês, na página 40. É utilizada em propriedades agrícolas, onde o relevo é acidentado e com determinado grau de declividade. Cada curva de nível, similar a um corte transversal do terreno, representa uma cota altimétrica e é o local onde são realizados cultivos agrícolas. Essa técnica também tem como objetivo diminuir os impactos da chuva no solo. Ou seja, quando o solo fica muito encharcado com muita chuva, e aquela vegetação ali, aquele produto que foi plantado ali, aquelas sementes que foram deixadas ali, pode não germinar porque está encharcado. Então, eles criam um escoamento superficial da água, evitando, assim, o empobrecimento desse solo. Então, é bastante utilizada também no Brasil, esse tipo de técnica, chamado curvas de nível, principalmente nos cultivos de cana-de-açúcar, milho. E a única desvantagem é a manutenção do terreno, que tem que as pessoas que lidam com esse tipo de agricultura fazer a manutenção. Então, eu coloquei aí duas imagens para vocês verem a curva de nível e os seus benefícios para a agricultura. Vamos agora conhecer o extrativismo. O extrativismo, a gente sabe que existe extrativismo animal, vegetal e mineral. Também faz parte desse primeiro setor da economia, que é o setor primário. Então, o extrativismo consiste na retirada de recursos disponíveis do meio natural pelos seres humanos. Então, pode ser realizado de forma bastante simples e tradicional, ou também pode ser utilizado com técnicas modernas que permitem extrair grandes volumes desses recursos naturais, como é o que acontece no extrativismo realizado nas indústrias. O extrativismo pode ser animal, vegetal e mineral. Vamos conhecer cada um desses. Então, o extrativismo animal é aquele que as principais atividades são a caça e a pesca. Então, essas atividades servem não só para a subsistência dos grupos que as praticam. A gente sabe que tem gente que vive da pesca, que vive da caça. Mas também ela tem um caráter comercial. Elas também fazem parte das indústrias de pesca. Tem gente que extrai esses animais através da caça e da pesca e vende em supermercados, e vende em grande escala, e fazem os enlatados, como as sardinhas, no caso. Então, ele tem a finalidade também comercial. Aí eu coloquei até... Volta um pouquinho aí, Jardim. Eu coloquei três imagens deles extraindo peixes através de rede e através até de prática mais simples, através de uma canoa pequena. Eles podem fazer isso para o seu sustento. E também tem alguns animais ali. A pele foi retirada, que eles utilizam muito a caça de animais, até animais que estão em extinção, para poder vender. Temos aí o extrativismo vegetal, que consiste na coleta de vegetais para aproveitamento humano. Também pode ser realizado de modo a atender às necessidades, tanto de pequenos grupos como das indústrias. A intensidade com que o extrativismo vem ocorrendo ao longo do tempo devastou vegetações nativas de vários lugares, levando, inclusive, à extinção de mais espécies. Aí eu coloquei três imagens aí. A retirada do látex, das seringueiras, que é um extrativismo vegetal. As toras das madeiras, que hoje as florestas... Existe uma devastação para poder explorar essa madeira, muitas vezes ilegal. E a exploração também do guaraná, do açaí, que também é um extrativismo vegetal. E o extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais. Trata-se de uma atividade realizada principalmente por indústrias, que retiram grandes quantidades dessa matéria-prima para a produção de aço, de alumínio, de ferro. Por exemplo, existem outros minerais também, como a bauxita, o manganês. Alguns minérios são encontrados na superfície terrestre, não exigindo alta tecnologia para a sua retirada. Outros, porém, são extraídos das poções mais profundas das crostas terrestres, sendo necessários equipamentos modernos e alta tecnologia. O garimpo... Gente, é bom vocês prestarem atenção sobre o que eu vou falar, né? O garimpo é uma exploração de minérios preciosos, como de ouro e diamante, entre outros, né? A esmeralda, a ametista, enfim, outros minérios. É uma atividade extrativa muito comum na Amazônia, né? O ouro e o diamante, principalmente. Ele depende, basicamente, do mercúrio, que facilita a separação do minério dos cascalhos, no caso da rocha. O uso dessa substância, desse mercúrio, provoca impactos ambientais, quando lançada nas águas dos rios, nos solos da região. Então, traz sérios prejuízos para o solo e as bacias hidrográficas da região. Aí, eu coloquei uma imagem aí da Serra do Carajás, né? Que ela extrai, principalmente, o ferro. E tem também ali as pessoas que ficam na margem dos rios, né? Sem a imagem das serras ali toda devastada, toda prejudicada. É uma exploração comercial. Eles exploram em grande quantidade e eles usam tecnologias avançadas para esse tipo de exploração. Já a outra imagem, não. Ali já é mais uma imagem mais rudimentar, né? Uma imagem que eles utilizam ali no leito do rio, sem muitos danos. O único dano dessa imagem é o mercúrio que eles utilizam. Aí, a gente vê também aqui, dentro do tema de vocês, reciclagem de materiais. Que é um tema muito importante. É um tema que a gente tem que estar o tempo todinho, né? Desenvolvendo essa reciclagem, para poder a gente não retirar, sempre que a gente precisar da natureza, as coisas. A gente tem como reciclar tudo que já existe. Então, reciclagem de materiais. Visando reduzir a extração de recursos naturais, bem como diminuir a quantidade de resíduos produzidos pelo consumo de diversos artigos, foi desenvolvida a reciclagem de materiais. Então, por meio dessa reciclagem, objetos já usados, feitos de metais, como ferro, cobre, alumínio, zinco, chumbo, papel, vidro e ou plástico, podem ser transformados novamente na indústria para a produção de outros itens. Aí eu coloquei para vocês aí a coleta seletiva, onde diz reciclar é respeitar, porque a gente não precisa estar tirando novamente aquele recurso, e sim aproveitando aquele recurso que já existe. Então, os vasilhames onde tem a cor vermelha são para serem colocados plásticos, os azuis papel, o amarelo metal, o verde vidros e o marrom, o resto de comida e outros produtos orgânicos. Aí depois a gente vai ver também, como continuação do conteúdo já da quarta unidade, o setor secundário, que é o setor da economia que transforma toda a matéria-prima, que é produzido no setor primário, em produtos industrializados, como roupa. Para a roupa ficar pronta, precisa da matéria-prima, principalmente do algodão. Então, a matéria-prima é o algodão, a roupa já é o segundo setor. Do algodão se faz a roupa, as máquinas, os automóveis, os alimentos industrializados, eletrônicos, casas, etc. O setor terciário, que vem logo após o setor secundário, que envolve toda a comercialização de produtos, produtos como bancos, administração, o fornecimento de serviços comerciais, transporte, educação, saúde, entre outros. Todos esses fazem parte do terceiro setor da economia, que é o setor terciário. Onde esses setores da economia, eu coloquei aí um esquema para vocês, os setores da economia estão primário, secundário e terciário. O primário, ele tem, ele é encontrado, ele é desenvolvido a agricultura, pecuária e extrativismo. O secundário, as indústrias e o terciário, comércio e serviços. Aí eu coloquei três imagens correspondentes a esses três setores. A criação de animal, que é a pecuária que está no setor primário. A industrialização de automóveis, que é o segundo setor, industrialização. E terceiro setor, os médicos, os professores, os bancários, os comerciantes, né? São os serviços e faz parte do terceiro setor da economia. Então, o nosso assunto do capítulo 12, né? São esses, né? O tema é Explorando as Riquezas do Planeta. Então, esse é o último conteúdo da gente da terceira unidade. E estarei disponível nas aulas, através de videoconferência com vocês. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a PRON, tá? Beijo!